O Palmeiras teve três representantes no título do Sul-Americano Sub-17 conquistado pela Seleção Brasileira, na noite do último domingo, 23. O goleiro César, o zagueiro Vitor Reis e o atacante Riquelme Felipe estiveram com a amarelinha no torneio, que terminou com uma vitória por 3 a 2 sobre a Argentina e ainda contou com o empate do Equador com a Venezuela para garantir a taça. Esse troféu da competição, inclusive, foi erguido por Vitor Reis, capitão do Brasil no Sul-Americano. O zagueiro ficou fora do time apenas no último jogo da primeira fase, quando o técnico mandou a campo uma equipe alternativa. Riquelme Felipe foi fundamental para o título, marcando um dos gols da vitória sobre a Argentina. O atacante somou dois tentos e duas assistências na competição. César também teve sua chance, sendo titular na vitória sobre o Uruguai, pela fase inicial. O Palmeiras também teve um representante na comissão técnica da seleção. Lucas Andrade, auxiliar da equipe Sub-20 do Palestra, ocupou a mesma função no torneio realizado no Equador, além do trio que participou do Sul-Americano Sub-17. O Verdão cedeu dois jogadores para a seleção da categoria ao longo do ciclo preparatório. O zagueiro Benedetti e o atacante Estevão figuraram em listas deste ano, mas estão se recuperando de lesões e ficaram fora do campeonato. O Palmeiras também teve um representante na comissão técnica da seleção. Lucas Andrade, auxiliar da equipe Sub-20 do Palestra, ocupou a mesma função no torneio realizado no Equador, além do trio que participou do Sul-Americano Sub-17. O Verdão cedeu dois jogadores para a seleção da categoria ao longo do ciclo preparatório. O zagueiro Benedetti e o atacante Estevão figuraram em listas deste ano, mas estão se recuperando de lesões e ficaram fora do campeonato. Com a conquista da Amarelinha, o Palmeiras atingiu a marca de 11 atletas campeões do Sul-Americano Sub-17. Antes de César, Vitor Reis e Riquelme Felipe, o goleiro Rogério, o lateral-esquedo Jorginho Paulista e o volante Ferrugem participaram do título em 1997, o goleiro Diego Cavalier em 1999, o lateral-direito Marcos Vinícius e o meio-campista Alceu em 2001 e o zagueiro Vitão e o meio-campista Lanzinho em 2017, em fevereiro deste ano. O Verdão também teve dois atletas no grupo brasileiro que conquistou o Sul-Americano Sub-20, o goleiro Kaique e o meio-campista Luiz Guilherme representaram o palestra na campanha vitoriosa. Além da dupla, o zagueiro Michel foi convocado para a competição, mas foi cortado posteriormente devido a uma lesão. Se você puder nos ajudar com qualquer valor ficarei bastante grato. Inscreva-se, ative o sininho, curte e compartilhe.